Tudo bom? Hoje eu vou falar um pouco sobre as facas de arremesso Screaming Arrow É um conjunto de facas da United Cutlery e a gente encontra na internet ela com o código UC0800 Perdão, UC0080 Esse é o primeiro conjunto de facas de arremesso que eu compro Primeiro que eu utilizo na verdade E ele tem sido muito bom, estou gostando delas, mas tem algumas coisas que eu vou falar Como diz aqui na caixa O aço é AUS6 Inox Não conheço muito para falar E ela diz ali Razor Sharp Afiada, não, não é afiada Eu usava ela sem estar afiada Na verdade ela nunca foi afiada Não na lateral Apenas a ponta, a pontura, mas a lateral não é afiada E inclui uma bainha de nylon Está aqui a bainha de nylon Bom, vou falar um pouquinho sobre as facas Eu tenho gostado bastante das facas O preço foi bem acessível Pelo conjunto de três E eu gosto bastante do formato dela É um formato sem muita frescura Ela é quase reta Eu não entendo ainda de arremesso no spin Mas me parece que seria boa Apesar de não ser perfeitamente reta a lateral dela Ela tem uma certa curvatura Mas me parece que seria impossível arremessar no spin Ela é diferente de uma kunai, por exemplo Que a cabeça é bem larga e o corpo é fino Ela é uma faca bem simples o modelo Mas ele é um modelo bem funcional Eu consigo arremessar ela constantemente agora Com half spin Não consigo arremessar bem também de full spin Eu consigo basicamente arremessar ela com constância Sem muito problema de qualquer jeito Qualquer técnica que eu escolher Ela tem esse desenho da caixa Que a minha já apagou O que não é um problema É puramente desenho Não é importante o desenho O que me deixa um pouco chateado é que esse desenho apagou Enquanto eu arremessava essa faca Contra a caixa de papelão Quando eu comecei a arremessar faca Ainda não tinha um alvo de madeira Então eu utilizava uma caixa de papelão E o desenho saiu na caixa de papelão Pode ver que a primeira faca que eu utilizava Que era essa Já não tem mais nada no fundo O fundo está completamente apagado É puramente estético, como eu falei Mas o fato de ter saído tão rápido é um pouco chato O aço inox Ele é um pouco maleável Constantemente eu tenho que estar refazendo a ponta dela Refazendo não Mantendo a ponta dela Mas isso também tem um pouco de culpa minha Como eu ainda não arremesso muito bem Às vezes eu erro Às vezes ela cai no chão Já joguei em local que tem areia e pedra no chão Já acertei ela em locais duros Então às vezes a ponta amassa Mas por não ser um aço extremamente duro É fácil desamassar Já desamassei ele com o Chayra Apenas passando na ponta contra Na direção oposta aos dentes E também com aqueles amoladores de machado Que a gente passa, encaixa e corre na lâmina Também já desamassaram a ponta Então pra mim é bom na verdade Porque como eu ainda erro um pouco E às vezes ela cai de ponta E bate numa pedra Alguma coisa Na verdade acaba sendo bom Para manter a saúde da ponta Manter ela sempre funcional Apenas Tenho uma observação Que a ponta talvez seja um pouco mole demais Eu errei um arremesso E aceitei contra um banco de pedra Recentemente E a ponta ficou completamente torta Dá pra ver aqui no vídeo Que a ponta está bem em pé Completamente torta Mas eu acredito que seja fácil de resolver Eu vou tentar passar a Chayra Ou um amolador de machado Talvez um martelinho Eu não consigo resolver isso fácil Mas o que mais me deixou triste nessa faca Não foram as facas assim Na verdade as facas eu gosto bastante Elas como eu falei Elas foram um preço acessível Eu gostei do preço Elas são funcionais Tem um formato bom São de um tamanho que eu gostei Elas me parecem tamanho bom para iniciantes Não são nem muito grandes Nem muito pequenas Tem um peso agradável Uma massa boa Porém na caixa Eles dizem aqui Inclui Uma bainha de nylon resistente E na verdade essa bainha é durável Durável Na verdade essa bainha não me durou nada Eu arremessei essas facas Mais ou menos Da mesma quantidade de vídeos que eu tenho no Youtube Então não chegam a 10 Não chegam a 10 vezes que eu parei para arremessar as facas Que são a mesma quantidade de vezes que eu botei e tirei as facas da bainha E a bainha está destruída A bainha já arrebentou atrás E já arrebentou a frente O que acontece é que o formato da bainha não acompanha a ponta da faca A bainha deveria ser mais pontuda E do formato que ela é Ela não é pontuda o suficiente Então quando você insere a faca na bainha A ponta da faca Chega na ponta da bainha A bainha deveria ser mais pontuda Ou mais apertada aqui no início De modo que a ponta da faca ficasse presa E não faz Ela deixa a ponta da faca passar Então quando eu insiro a faca Ela fura a bainha A bainha já está aberta pela lateral Esse primeiro presilho aqui já saiu Não está mais segurando nada A bainha já está aberta Em praticamente todas as três posições das facas aqui E o que acontece agora é que quando eu boto a faca debaixo Ela acaba batendo no botão da bainha de cima Então para eu botar as três facas aqui Eu acabo estragando cada vez mais a bainha Então na verdade eu já não estou nem mais usando a bainha Eu guardo as facas num pano amarradinhas Quando as três facas estão na bainha Ela fica estufada Mas tirando o fato da bainha Que é um fato que eu consigo resolver usando um pano Uma caixa As facas são muito boas Confira nos meus outros vídeos As usabilidades delas E eu gostei muito e recomendo Porém acho que foram descontinuadas Eu comprei essas facas no site acotelaria.com E recentemente me perguntaram onde eu comprei E quando eu entrei no site para procurar Eu não achei mais essa faca Não esse modelo O C0800 Esse modelo eu não encontrei mais Porém eu encontrei um modelo que parece ser mais novo E formato similar Também da United Cutler Então acredito que isso também seja bom Eu vou ficando por aqui Bons arremessos para vocês E agora a câmera não quer focar Agora está ventando Disparou o alarme do carro E agora estamos�잖ando Bons arremessos para o alarme do carro Bons arremessos para o barulho Drabiantos para se arremessos para çeker Incol Seeing-ci Tchau.